Eita, olha lá o xerife, vai xerife aí, um cap player. Vocês viram esse frame? Vocês viram isso, não viram? Ainda a lei, deu. Aqui, vou engolir vocês. Yaki, nhaque, 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 cambitos. Tira o alvo, gente, é isso. Ih, foi de brincantes. Nath, she's gonna go murder, 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 murder. Let's go, so gotta murder, mystery 2. Oi, galera, gente, por favor. Eu sou a Hero Box, murder, mystery 2. E quem não fez isso aqui no canal, se inscreva. E deixa eu ver o player. Hoje eu sou aqui no murder, gente. Então já deixa esse like. Meu Deus do céu. E se inscreva no canal aqui, gente. Enfim, deixa seu like aqui, a gente não troca, não. Desculpa, povo. Oi. Enfim, já deixa seu like, se inscreva. E vambora pras partidas tentar ganhar, né, gente. Então, simbora, simbora. Pateira preta. E gente, a partida já começou aqui, eu sou inocente. É isso, obrigada pelo carinho. Ó, bom dia, pessoinhas. Eita, 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 eita. A Torrex, sim. Ou ela, eu não sei, não sei quem que eu ser mando que tá aqui. Eu só sei que eu tô. É aqui agravando, tá, gente, pra quem não sabe. Enfim, ó. Pessoinha, já tá muito despeito essa pessoinha, essa pessoinha aqui, ó. Ai. Meu Deus. Corre, gente. Corre, povo. Corre, pessoinhas. Eita, nós. Eita. Gente. Pessoinha com a faqueta passa na faca. Tá eliminando geral, galera. Tá fazendo voar. Ó. Enfim. Eita. Olha lá, o xerife. Vai xerifei, ó. Nunca player. Gente, vocês viram esse frame? Vocês... Vocês viram isso? Não viram? Gente. Gente. A pessoa tá usando um hack, eu acho. Eu tenho quase certeza. Eita, nós. A pessoa foi... Olha o xerife! Sumiu! Oxi! Meu Deus. Que que é isso? Sumiu. Enfim. Vambora pra essa partida, né? E, gente, a partida já começa aqui no Isai Inocente. Gente, eu vou tirar meu efeito de fogo essa vez. Ai. Enfim. Ó. Tirar meu efeito de fogo. Eu tenho que estudar pra matemática, gente. Eu tenho prova de matemática na terça. Na próxima terça do dia que eu tô gravando esse vídeo. Ai, ai. Será que eu vou bem? Será que eu vou mal? Não sei. Ai, gente. Enfim. É isso. É isso. Vamos encatar as bolinhas... De praia. Ai, gente. Que rápido, gente. Muito rápido essas pessoinhas. Enfim. Vambora pra essa partida, né, gente? Então, simbora. Gente. A partida começou aqui. Bom dia, moça. Bom dia, ser humano. Bom dia. Ó. Seguinte. A partida começou aqui. Vamos ver quem que vai ser o murder, né, gente? Vamos ver quem que vai ser a pessoa com a faca. Né? Ó, será que é esse moço aqui? Acho que não é essa pessoinha, não. Tô com medo. Essa pessoinha ali, ó. Ó. Tô com medo. Tô com medo. Vou ficar aqui, ó. É isso. Ó. Ó. É isso. Vai. Acho que aqui dá pra tirar print, vai. Enfim. Ó. Eu acho que aqui... Essa aqui não tem muito campo de visão, mas enfim. Vambora. Obrigada. De nada, pessoinha. Heróis. De nada, ser humano. Ó. Tô com medo desses pessoinhas, gente. Quem será que é o murder? Eu vou catar bolha de praia porque até agora não usarei o evento, né, gente? Então... É isso. Até agora não usarei o evento. Tá. Será que é você? Gente, eu queria ter esse balãozinho d'água. Essa é legal tacar nas pessoinhas, né? Uuuh. Ó. Tá vendo? Gente, principalmente agora no calor, né, galera? E aí? Tá frio ou tá calor, gente? Aqui pra mim tá calor. Mas tá frio. Tá meio... Tá um tempo bom, vai. Tá um clima, tempo. Não sei qual que é a diferença. Esqueci. Eu esqueci, gente. Ah, mas tá um... Tá bom. Tá bom o tempo. O clima. Não sei. Enfim. Gente, eu não paro de bocejar. Meu Deus. É incrível, é incrível. Minha capacidade de bocejar. Ai, ai. Enfim. Gente, o murder até agora não brotou? Que isso? Quem será? Eita. Eita, eita. De onde tem? Eita, eita. Eita, 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 eita. Seguinte. Vamos ver aqui. Oi, obrigada por comprar a roupinha do canal. Obrigada. Uhul. Aí. Enfim. Ok. Vamos ver aqui quem que é o murder. Gente, meu Deus do céu. Quanta pessoa ali, ó. Gente, se eu fosse o murder, eu passava a faquinha. Ai, ai. Ai, não tem nada pra dentro, né? Então, deixa eu voltar pra fora aqui, né? Ó. Obrigada por comprar a roupinha. Eu acho que é o ferro. Eu acho que é o ferro da quebrada. Mas é isso. Obrigada. Muito obrigada por compararem a roupinha do canal, gente. E caso vocês queiram também, a gente tem lá no grupo oficial com a place pra quem quiser comprar, gente. É isso. Ô, moço. Do troco, não, moço. Desculpa, moço. Enfim. Ó. Seguinte, seguinte. Meu Deus. Eu vou cortar as bolinhas de praia. Não. Que bolinha de praia? Eu já catei tudo. Eu já tô cheia, já. Ai, ai, gente. Enfim. Ó. Acabou. Acabou o tempo, gente. Mas agora peço a partilha, né, povo? Então, se embora. Se embora. E, gente, a partilha começou que eu sou inocente, galera. É isso aí. Julinha, inocente. Enfim. Julinha, inocente. Ai, ai. Meu Deus. Gente. Pessoa íntima. Deixa esse like e se inscreva, viu? Tô de olho no Césio. Tô de olho. Tô de olho. Enfim. Espero na mídia americanas. Mas é isso aí. Ó. Enfim, gente. Eu não sei o que que eu falo. Ai, gente. O murder não tá muito... Eu acho que ele foi tomar um chazinho da tarde, né? Ah, não. Mentira. Ele não foi tomar um chazinho da tarde. Só se ele foi, voltou, né? Ó. Pegar a bolha de praia. Passo bem. É você, o capanheiro. Cada. Ó. Ó. Que que eu vou herder? Que que eu vou herder? Meu Deus. Ah. Eu acho que eu descobri aqui que eu vou herder. Enfim. Vamos embora pra essa partida então, né, gente? Então, simbora. 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 E, gente. A partida começou aqui. Eu sou uma inocente, gente. É isso aí. Eu sou uma inocente. É isso. Vamos ver o que que vai acontecer aqui. Eita. Gente. O que que acabou de acontecer ali? Gente. Mas o que foi isso? Vocês viram? Vocês viram, gente? A pessoa ia me... Eita. Eita. Gente, a pessoa ia me ter uma vadora. Meu Deus. Meu Deus, gente. Ainda tô chocada. Como? A pessoa ia me ter uma vadora aqui. Meu Deus. Enfim. Espero que ninguém tenha sido quitado do jogo. Talvez tenha sido... Talvez tenha ido pra fora do mapa, né? Mas... Acontece. Faz parte. Brincadeira. Mas... Eu acho que... É. Não sei. Eu acho que a pessoa ia me ter uma vadora. Ela usou alguma coisa. Eita nóis. Eita nóis. Eita nóis. Vai, xerifinha. Vai, xerife. Não sei. Vai ser humano. Vai, pessoa aí. Tchau. Vai. Eita. Oxi. Eita. Ué. O que que tá acontecendo ali? Gente, xerife tá viva, tá? Xerife tá viva. Vai, xerife. Gente. O que que tá acontecendo? Meu Deus. Ui. Eu zé fantasma. Zé fantasma. Ai. Ai. Xerife. Gente, a pessoa simplesmente some. O que é isso? Não. Gente, a pessoa simplesmente... Eu acho que a pessoa tá dando hack. Gente, mas o que que foi isso? O que que foi isso? A pessoa simplesmente sumiu. Cadê a arma? Gente, cadê a arma? Ué. O que que acabou de acontecer? Gente. A pessoa simplesmente sumiu. Ela se transportou pra um lugar no mapa. Ou até pra fora. Eu não sei o que que aconteceu, gente. Eu não sei. Que negócio bugado. Oi. Negócio bugado. Ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. 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 Uh. Corre. Ai. Obrigada, xerife. Você brotou aqui do nada, mas é isso. Enfim. Bora pra essa partida, mano. Simbora. Meu Deus. O que que foi isso? Não, pera. Eu não era xerife. Meu Deus. Meu Deus. Ok. E gente, a partida já começou. Aqui eu sou xerife. Que milagre. Geralmente eu sou inocente. Raramente eu sou morto. Raramente eu sou xerife. Ou às vezes eu tô num dia de muita sorte. Eu sou quase xerife. Eu sou quase murder. Depende muito do dia. É, depende muito do dia, né? Tá, aqui que é o murder. É você? É você? É você? Não, você é xerife. Eita. Eita, misericordia. Eita. Tão fazendo churrasco. Ai, errei um tiro bonito. Ai. Ai. Essa daqui foi por pouco, hein? Ai, ai, ai. Calma. Ai. Ai, eu tô ruim de mira. Eu tô ruim de mira. Ai, eu tô ruim de mira. Ai, eu tô ruim de mira. Ai. Tô ruim de mira. Tô ruim de mira. Eu quero catar pelo menos os cinco bolinhas de praia. Calma aí. Obrigada. Vou me deixar com a tabulinha de praia. Ai, eu tô ruim. Eu tô com a mira ruim. Eita. Ui. Ai. Meu Deus. Ai. Corpito. Não. Ai. Meu Deus. Eu tô com... Eu tô muito ruim de mira. Meu Deus. O que que tá... Meu Deus. Gente. Minha habilidade tá sendo incrível, né? Vocês tão vendo isso. Ai, minha habilidade é muito boa. Olha lá. Tô acertando tudo, hein? Tô acertando tudo. Tô atirando na parede junto. Tô. Ó. Dois, três e... Ah! Acertei bonito. Ai, gente. Eu tô muito de mira. Enfim. Vamos embora pra essa partida, né? Simbora. Tô muito de mira. Eu acertava. Não, não acertava. Não, acabou o tempo. A pessoa hacker foi de americana. Sede base. Colupraram sorvete? Aê! Sorvete! Amém. Eu tenho um sorvete. E, gente, a partir da conversa daqui, eu sou inocente. É isso, gente. É isso. Ó. O que que vai acontecer se aquela pessoa aqui se transporta for murder, galera? Eu acho que não vai dar muito certo pra nós, mas é isso. É você, ser humano? Você, pessoinha? Eu não sei, mas acho que não. Ó. Ah, tá. A pessoa ali é xerife. Eita, biselha de criou. Eu acho que é xerife. Não sei. Eita, aróis. Olha lá, olha lá, olha lá. Eita. Foi de americana, Zef. Boa, xerife. Enfim. Vamos embora pra essa partida, então, né, gente? Eita. Vamos embora, vamos embora. E, gente, a partida começou que eu sou inocente. É isso, é isso. Gente, eu acho que eu vou escolher alguma faca aqui. Não, eu acho que essa daqui não. Não. Eu vou trocar de faca, calma. Gente, basicamente todas as minhas godlings e até essa daqui foram tudo do Acerin do 6. Ó, gente. Tá. Não, não sei. Acho que eu vou continuar com essa. Menos essa daqui, ó, gente. Menos essa daqui. Foi a única que eu consegui na caixinha. Foi pura sorte, gente. Pura sorte. Enfim. É isso. Eu acho que eu abri minha vitória à toa. Vem. Ó, seguinte. Quero catar a bolinha de praia, moço. Deixa eu catar a bolinha de praia. Eita. Aqui, tá. Calma aí que eu tenho que fazer o parkour ali. Ai, ai. Ó. Quer dizer, não é bem o parkour, mas é só eu pular ali, né? Enfim. Enfim, enfim. Vou vir aqui catar essa bolinha. Olha, esse daqui é o mapa do lobby, ó. O mapinha do lobby. Legal, né? Gente, ignora essa minha voz aqui, que eu tô meio gripada. Ai, ai. Enfim. Ó. Cinco bolinhas de praia. Ai, que susto. Cinco bolinhas de praia faltando pra mim ficar cheio, gente. Falta cinco. Agora falta três. Dois. Uma bolinha de praia. E pum, tô cheio. Aê. Nossa. Que aí foi esse? Eu quero conseguir pra usar o balãozinho d'água, gente. O balãozinho d'água é legal. Ó. Seguinte. O morder. Cadê o morder? Cadê o morder? Eita, o morder tá atacando. O morder tá atacante. Ó. Tá, não tá por ali. Deixa eu dar. Eu não vou pular, porque senão a minha visão ia ficar assim, ó. Ó. Tá vendo? Aqui ela balança um pouquinho. Pra cima e pra baixo. Então. É isso. Que que é o morder? Quero saber. Eu quero dormir. Ó. Calma aí. E se eu pular pra cá? Ah, não tem como. Ah. Ok, ok. O que que é o morder? Eu vou dar mais explorada. Ui, tá em cima. Ah, não tá esse pedão. Ó, achei. Achamos o que que é o morder. Pessoal pegou. Vai que é tua. Eita. Ah, o capilar foi também. Meu Deus, não. Mas, enfim. Bora pra essa partida então, né, gente? Simbora, simbora. Sobrevivemos. Uhul. E, gente, a partida já começou aqui. Eu sou inocente, gente. Eu sou pro Steven, que o pessoal aí já pediu. Mas, enfim. Enfim, enfim, enfim. Ó. Simbora, simbora, simbora. Vai que nossa. Vai que vai dar boa. Vai que não é. Eita. Vai que a gente sobrevive. Vai, vai. Gente, cadê aquela pessoa que teleporta? Será que ela quitou do jogo? Será que ela foi abduzida pelo servidor? Eita, misericruza. Vou dar uma resinha. Eita, o xerife tá ali. Eita, heróis. Eita, heróis. Eu tô sentindo tudo isso. Só que não de tão perto. Eita. Eita. Meu Deus. Uma pessoa sem fio debaixo da terra. Meu Deus. Enfim. Vamos embora pra essa partida então, né, gente? O importante é que sobrevivemos, né? É isso. E povo. Gente. Pessoas, seres humanos. ETs. Cachorros, animais. Pessoinhas. Enfim. A partida começou aqui. É isso. Gente inocente. É, gente. Gente inocente. 20% de sua mãe já sou que é inocente. Bom dia. Bom dia, bom dia. Ó. Ó, boa tarde. Eita. Eita. Eita, eita. Olha lá, corpinho. Uh. Vocês viram uma faquinha invadoura? Nossa. Que rápido. Ficar ter só uma bolha de praia. Eu gostei. Importante que eu sobrevivi, né? Enfim. Vamos embora pra essa partida então, né, gente? Então simbora, simbora. E, gente, a partida já começou aqui a ser inocente. 19%. Gente, tava 20%. Abaixou a minha chance. Por quê? Eu tô sendo inocente a partida inteira. Só que eu tô sendo, na verdade, né? Então... É. É de E. Ó. Essas pessoas aqui estão muito... Eita. Ai. Não. Como? Eu passei por cima. Ah. Enfim. Vamos embora pra essa partida, né? Ai, xerife. O que que é o xerife? Achei o xerife. Atira, xerife. Boa. Meu Deus. E, gente, a partida começou aqui. Eu sou murder. Glória a Deus. Eu sou murder. Finalmente. Depois de anos. Meu Deus. Amém. Eu vou tentar nães americanas na primeira... Não me... É. Vocês entenderam? Um, dois, três e... Vai. Vem aqui. Ih. Aqui. Vem aqui. Ó. Vem aqui. Obrigada por carinho pra suíte. Ah. Que é isso? Ai. Ai. Ih. Foi de americanas. Meu Deus. Meu Deus. Calma lá. Aqui, ó. Cadê? Ui. Ai, entalei. Deu. Aqui. Vou engolir os seis. Yaki. 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 Yaki, yaki. Yaki, cambitos. Tira o alvo, gente. É isso. Ih. Foi de brinquedos. Oi. Oxi. O que que é isso? O que que foi isso? Meu Deus. Tá difícil de estar só aqui. Acertei? Não. Meu Deus. Eu tava campeando arma. Desculpa. Ah. Meu Deus. Eu acho que eu tava campeando arma. Desculpa aí, gente. Não. 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 Nossa, a faquinha ali sobe pra distrair. Cadê? Não. Vou vir por aqui. Calma aí que eu só quero ficar full de bolinhas. Só mais uma. Só mais uma. Aqui. Cadê? Achei. Vem aqui. Ah. Ali, ó. Acertei. Cadê esse povo? Achei. É aqui. Ah. Ganhei. Uhul. Ae, gente. Juliana. Gente, o legal que eu nem seguro ali. É minha manguinha ali que segura a faca. Enfim. Vambora. Terminar o vídeo. E aí? Trouxe. E aí? Consegui. Uhul. Enfim, gente. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, gente. Muito obrigada de coração pelo carinho. Pode tirar a pretzinha, ó. Só se encaixar aqui, ó. É isso. Calma aí. É isso. Vou ficar aqui. Um, dois, três e... Vai. Mas, gente. Pessoal, gente. Esse foi o vídeo. Deixa o seu like e se inscrever no canal. E muito obrigada de coração pelo carinho de todos vocês. Deixa o salve pro Gabriel Antônio, pro Soigminho, pra Gabriela, pra Carmela, pro Lui, pro Uncaplayer, pra Mandinha, pra Steven, Ana Bela, Luísa e Vifa. Eu acho que é assim que se fala. Não sei. Mas, se inscreve e deixe seu like a player. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aí o que você achou do vídeo e... Até pro próximo vídeo. Tchau.